o olástas fala galera paque aqui esse vídeo diferente vou compartilhar para que aconteceu comigo que eu acho que vale muito a pena para algumas pessoas vai fazer sentido para algumas pessoas que podem Play Sofrendo essa situação eu tava sofrendo em relação a minha gingiva eu fui duas vezes um dentista Com a minha gengiva inflamada E eu não sabia porquê E aí ele me receitou duas vezes Um creme dental Que é praticamente um remédio Muito conhecido aí no mercado E melhorou e tal Mas nunca resolvia Isso fazia já uns três meses E eu comecei a pesquisar Eu descobri que o creme dental Que eu estava usando Tinha carvão ativado E estava fazendo mal para a minha gengiva E aí eu mudei Comecei a usar um Que tinha ácido hialurônico Também pesquisei E vi que também continuou fazendo mal Para a minha gengiva Inflamava, às vezes sangrava E eu continuei a minha pesquisa A minha investigação Para ver o que eu poderia comprar De creme dental para resolver o meu problema E através de pesquisa Eu cheguei num creme dental Da Emoy E aí comecei a usar faz cinco meses E não tive nunca mais Não tive nada O creme dental é esse aqui Da linha Glister Então muita gente tem sensibilidade na gengiva Tem essa questão que eu tive Então acho que é bem Um vídeo de utilidade pública Que você pode resolver esse problema Com esse creme dental E o mais interessante Eu descobri que você pode Já conhecia a Emoy Mas não Tinha usado Usado alguns produtos Trinta anos atrás Em 94 Mas eu não tinha usado o creme dental Tinha usado shampoo Sabonete e tal Mas o creme dental Eu nunca tinha usado Então vale muito a pena Esse creme dental E eu pesquisei Ele é sem parabéns E eu vou contar uma situação aqui também Que aconteceu com uma dentista Que do lado da Da sala ao lado da minha namorada Ela deu de brinde De presente O creme dental De 50 gramas Para a dentista Para ela experimentar Para ela avaliar Depois como dentista E aí O que aconteceu A gente descobriu Que a dentista Tinha sensibilidade Na gengiva Tinha muita sensibilidade E comprava um creme dental De 130 160 reais Muito caro E ela meio que relutou Para usar esse creme dental Acabou usando E aí ficou encantada Com o creme dental Se cadastrou Para comprar a preço de custo Existe essa possibilidade Vou deixar o meu contato aqui Se você tiver interesse Se cadastrar E comprar a preço de custo Para o resto da vida Sem pegadinha Sem compra mínima Nada E assim Eu comecei a experimentar Outros produtos da Emo Que eu não conhecia A Emo é a maior empresa do mundo Está há uns anos na Forbes É a mais rica do mundo Uma empresa familiar Enfim E aí eu comecei a usar também Esse limpador multiuso Conhecido como Lock L-O-A-C Muito conhecido Antigo Ele é fantástico Você usa muito pouco Ele é super concentrado Você limpa tudo De uma forma que eu nunca vi Ficar tão lisa A superfície que você usa ele E aí a Emo tem outros produtos também Como a gente chama De salva casamento Salva namoro Que é o spray bucal Muito interessante Enfim São os melhores produtos do mundo Então assim Você que está com algum problema Em relação A gengiva É um vídeo De utilidade pública Porque vale muito a pena Você experimentar Esse creme dental Da Emo E detalhe Todos os produtos Você tem 90 dias De garantia De satisfação Você pode Devolver o produto Por qualquer motivo Que você achar que deve Ah não gostei do cheiro Pode devolver E você tem o dinheiro de volta Então assim Eu gostei tanto dos produtos Que estou compartilhando Essa oportunidade Emo Que é você Trocar de marca Trocar de loja Trocar de farmácia Trocar de supermercado Que você já compra E comprar os produtos da Emo Conforme você vai acumulando pontos Com esses produtos Você vai Você troca por dinheiro E você troca E ganha viagens Dependendo do volume Tá Então vale muito Mas muito a pena São os melhores produtos do mundo Existem também os produtos De nutrição Que eu já fiz vídeo Aqui no canal A Nutrilite A Nutrilite existe Há 90 anos É a empresa mais antiga Ela que criou O primeiro suplemento Orgânico Do mundo Chamado Daily Plus E assim Comecei a tomar também Vale muito a pena Você pode também ser cliente Você não precisa se cadastrar Não tem obrigação nenhuma Você pode pagar o preço de cliente Vou deixar o meu site Aqui embaixo Pra você conhecer Os produtos E você pode comprar E chegar na tua residência Aí No teu endereço Via correio Ou via transportadora Então assim Se você também quiser Fazer alguma segunda renda Trabalhar com o negócio O Emo Vale muito a pena Eu já trabalho nesse mercado Há muito tempo Há mais ou menos Uns oito anos Só na pandemia Fiquei três anos parado Então trabalhei Nesse mercado Durante cinco anos E Eu sou suspeito Mas eu gosto muito De ter essa segunda renda No caso Com a Emo É basta você Trocar de marca Trocar do supermercado Adquirir Via correio Os produtos E compartilhar Essa oportunidade Como eu estou fazendo Com você agora Que está assistindo esse vídeo Compartilhar com outras pessoas E as pessoas fazerem a mesma coisa Tá Então tem Mais de duzentos produtos Tem Vou deixar o catálogo Aqui embaixo Online também Para você conhecer Então pega essa ação Você que quer fazer Uma segunda renda Você que tem algum problema Com sensibilidade De gingiva Que tem Vê que tem Bastante gente que tem Vale a pena experimentar E resolver Essa dor É esse problema Até o próximo vídeo Os